Pensa Brasil com Aldo Rebello As articulações políticas continuam numa reta final aí para as eleições que é pela frente, num dia muito movimentado, com trocas de partido, com decisões sendo tomadas na corrida presidencial. O ex-ministro Aldo Rebello está acompanhando tudo isso de perto, né Aldo? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia, os nossos ouvintes. De fato, nós tivemos uma semana pontilhada de novidades, de imprevistos na sucessão presidencial. Primeiro que o ex-juiz Sérgio Moro resolveu abandonar o seu partido, segundo a presidente, sem avisar a própria direção e foi para o recém-criado União Brasil. Abandonou o Podemos, foi para a União Brasil, anunciou que não será mais candidato à presidência da República e, segundo dizem, será candidato a deputado federal. De outro lado, o ex-governador, hoje ex-governador de São Paulo, João Dória, não só ameaçou abandonar a sua pré-candidatura à presidência da República, como também abandonar o próprio partido e permanecer no governo de São Paulo, criando ali um conflito grande com o candidato a governador que disputaria a eleição no cargo. Mas depois voltou atrás, renunciou à renúncia, manteve a candidatura à presidência e saiu do governo de São Paulo. E o governador do Rio Grande do Sul, e segundo a imprensa, teria se comprometido a sair do PSDB, se filiar ao partido do ex-ministro Kassab, e de última hora também desistiu de sair do PSDB, segundo alguns, sob a promessa de que, na convenção, o partido tiraria o governador João Dória e entregaria a candidatura à presidente, a Leite, agora também ex-governador do Rio Grande do Sul. Isso tudo, Eduardo, demonstra que há uma insegurança no que se chama de terceira via, ou seja, há duas candidaturas consolidadas, a do atual presidente, Jair Bolsonaro, que tem aí uma alta taxa de rejeição, mas também um apoio forte. O ex-presidente Lula também gozando de uma alta taxa de rejeição, mas também com um sólido apoio popular, principalmente em algumas regiões. E acho que a terceira via não conseguiu consolidar o nome, entrou em crise exatamente pela ausência de um nome que conseguisse se contrapor aos dois nomes consolidados, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. E acho que essa é a explicação que nós temos para essa mudança de curso nas decisões de gente como o ex-juiz Sérgio Moro, com apoio da mídia, com muita visibilidade, mas não conseguiu apoio eleitoral, não conseguiu prosperar nas pesquisas. Da mesma forma, o governador de São Paulo é o governador do Estado mais rico, mais importante, com visibilidade, que fez um bom trabalho nessa questão das vacinas, mas isso também não transferiu apoio eleitoral para ele. E o ex-governador do Rio Grande do Sul. Então, em resumo, a terceira via continua sem caminho, sem alternativa. E as duas candidaturas consolidadas são exatamente essas candidaturas que polarizam a eleição, que dividem o país. A candidatura do PT, do ex-presidente Lula e a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas é possível alguma alteração desse quadro até as eleições? Eu acho que é possível. Aliás, em política, o impossível é sempre uma palavra... Impossível, talvez, na última eleição, a essa altura, fosse a própria eleição do presidente Bolsonaro. Não era propriamente um nome que aparecesse como favorito. Terminou ganhando a eleição. Outras eleições, o mesmo fenômeno também já ocorreu. Um candidato improvável, tivemos o presidente Collor em 89 e assim por diante. Sempre é possível, Carla, aparecer um nome que surpreenda num processo eleitoral. E isso pode acontecer por quê? Porque há, ao mesmo tempo em que um grande apoio, quando eu digo grande apoio, é algo em torno de 30%, um pouco mais ou um pouco menos, para o presidente Bolsonaro. É um apoio muito forte. Mas, em contraponto, há também uma rejeição muito forte. E o mesmo ocorre com o presidente Lula, também em torno de 30%, um pouco mais, talvez, do que o presidente Bolsonaro. Mas também uma rejeição muito forte, não tanto a ele, mas principalmente ao partido, ao PT. O que eu quero dizer é que, além dessas duas rejeições já serem muito fortes, a tendência delas é aumentar. Por que a tendência é aumentar? Por que a campanha não vai se basear nas qualidades, nas virtudes dos candidatos? Vai se basear nos defeitos. O presidente Lula e o PT vão procurar apontar e elevar os defeitos do atual presidente Bolsonaro. E os partidários do presidente Bolsonaro também vão atrás dos motivos para aumentar a rejeição do presidente Lula. Qual é a resultante disso, como na física? É aumentar a rejeição dos dois, está certo? Essa é a resultante. Se o Lula vai trabalhar para aumentar a rejeição do Bolsonaro, o Bolsonaro vai trabalhar para aumentar a rejeição do Lula, o provável é que as duas rejeições aumentem. Pode liberar as energias para um terceiro nome, uma alternativa que ninguém sabe quem é. Não mais que, como na guerra, que produz os seus capitães, a política também e as crises produzem os seus líderes. Então, é uma situação confortável no momento, mas instável, tanto para a candidatura do presidente Lula, quanto para a candidatura do presidente Bolsonaro. As rejeições podem, sim, construir uma alternativa que ninguém sabe quem é. Não.